Dessa semana eu vou mostrar pra vocês quais as sombras e pincéis que eu mais gosto de usar pra fazer a maquiagem do cômodo. Mas antes de eu mostrar quais são eles, deixa o seu like pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Ativa a notificação, clica no sininho pra você saber quando tem vídeo novo aqui no canal. As três sombras que eu acho que são mais coringas e se adaptam mais a muita gente que eu conheço são essas três aqui. A Brown Down da Maki, a número 2 da Vult e a Mocha da Tracta. Essa aqui é a Brown Down, essa aqui é a 2 da Vult e essa aqui é a Mocha. Essas servem pra todo mundo, você consegue dosar a intensidade e o resultado é sem erro e sem ficar muito pesado. Pra quem tá querendo fugir do marrom basicão e tá querendo ir pra um lado numa misturinha de entre marrom e cinza, acho que o mais recomendo são essas duas aqui, que é a Secret Service da Urban Decay e a Bali da NARS. Então aqui estão a Secret Service e a Bali. Um tom que eu amo, especialmente pra quem tem olhos castanhos, castanhos escuros, pretos, é esse tom meio que de berinjela, de vinho, de bordô, pra fazer o côncavo. Adoro, eu acho que super alça o tom dos olhos. E as minhas três favoritas nesse quesito são a All My Mocha da Maki, a i606 da Make Up For Ever e a Blackberry também da Maki. O My Mocha, que ela tem uma cintilância, a i606 e a Blackberry, que é completamente mate. Paletas que eu acho que são super coringa, com um tom super coringa pra fazer côncavo. É a Semi Sweet Times Nine da Maki, que ela tem tons que vão desde o preto, passando pelo marrom quase preto, avermelhados, são tons maravilhosos e ficam ótimos na maioria das pessoas. E essa paletinha da Tango, que se vocês forem observarem, tem tons parecidos. E a vantagem é que essa paleta aqui custa R$15,00. E dependendo do lugar, ela vai custar até menos. Então são tons mate, super macias, super pigmentadas e tons excelentes, super coringos. Meus pincéis favoritos pro côncavo são esses três aqui. Esse pincel esfumador da Candice Berenice, eu acho ele o mais curinho de todos, porque ele esfuma bem, da maneira certa, dificilmente você erra quando aplica a sombra escura com ele. E ele faz o esfumado rápido e preciso. O 221 da Maki, eu recomendo pra quem tem olhos pequenos, porque ele é menorzinho. Então ele vai mais no côncavo, quem tem aquele côncavo mais fundo, ele pega mais no fundo com mais precisão. Muita certeza na aplicação, então se você puder investir num pincel, super recomendo o 221 da Maki. Eu acho que o 766 da Dye Makeup também faz muito bem esse papel do 221 da Maki. E esse aqui, o 17 da Sephora, eu gosto quando eu quero aplicar uma sombra muito pigmentada, com a qual eu não tô acostumada a trabalhar, ou quero fazer um côncavo mais suave, porque as cerdas dele são bem macias, bem molinhas, e ele te dá um controle de aplicação de quantidade mais sensível. Quer dizer, você vai colocando produto de pouquinho em pouquinho, gradualmente, então é um pincel ótimo pra quem tá começando. Com licença, eu vou pegar o microfone dela, sei por quê? Porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Ela tá começando, eu sou mais agitada. Com as cerdas fofinhas, mas com as cerdas não tão cumpridas. E bem macio, porque você pode ir controlando e dosando aos poucos a quantidade de sombra que você usa. Então esses foram os produtos que eu mais gosto pra fazer a maquiagem do côncavo. E eu queria saber quais são os favoritos de vocês também. Deixa os nomes aqui embaixo no campo de comentários, que eu vou adorar saber e conhecer produtos novos. Um beijo e até o próximo vídeo. E também ativem as notificações, que é aquele sininho que fica no topo do YouTube. E eu não sei onde fica o sino. E também não deixem de clicar no sininho para aprender o quê? Que a pessoa vai aprender tocando o sino. Blam, blam. Que louca. Como é que é? A pessoa toca o sino? Não, a pessoa não toca o sino. A pessoa clica no sino. Não esqueçam de ativar as notificações no sininho para... Esse sininho, cara. Dá uma dor de rir. E não esqueçam também de ativar as notificações, que é aquele sininho que fica aqui no YouTube. Eu sei lá onde é que fica esse sino, gente. Não deixem também de clicar no sininho para ativar as notificações e você saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Tá difícil. Está mais fogo. Tá difícil. Está mais fogo.